Paisley, de 8 meses de idade, constantemente leva os brinquedos à sua boca com intenção de reconhecê-los. A boca humana é um dos órgãos mais sensíveis e perceptíveis do corpo. Desta forma, alguns especialistas brincam que a boca do bebê é como se fosse a sua terceira mão. De fato, bebês têm mais habilidade de processar informações pela boca do que pelos dedos. Experiências sensoriais são cruciais para o desenvolvimento inteiro de Paisley. Provando um objeto, ela compara as informações do seu atributo físico, tais como duro ou macio, quente ou frio, gostoso ou ruim. Estas experiências sensoriais estabelecem as bases para o seu desenvolvimento mental. Os pais de Paisley ficam mais atentos enquanto ela está do lado de fora ou em alguns lugares públicos. Mas eles não se preocupam tanto quando ela está no ambiente doméstico limpo que eles prepararam. Desta forma, eles apenas se certificam que os materiais expostos a ela são seguros em termos de propriedade física e ambiental. Eles não se preocupam com as bactérias, pois as mãos de Paisley adicionam microfloras benéficas que irão construir o seu sistema imunológico. Legenda Adriana Zanotto